O que é a série do Brasil? E estudos que a Fundação Penseu Abramo realizou com mais de 200 intelectuais, pesquisadores, gestores, pertencentes a mais de 60 universidades no Brasil. Um excelente diagnóstico com propostas, talvez o melhor instrumento que nós temos hoje a respeito de um balanço da realidade brasileira, dos seus desafios, dos potenciais de superação de obstáculos, problemas que nos acompanham há muito tempo. Quero agradecer a sua presença, que nos dá credibilidade. E esta série de entrevistas tem hoje a honra de ter conosco a Ana Conceca, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas. Ela é uma grande estudiosa e, ao mesmo tempo, operadora, executora de várias políticas públicas. Eu lembro aqui a você que nos acompanha, desde já os anos 90, a Ana Conceca se debruça a respeito dos temas da questão social brasileira, da pobreza e das suas formas de enfrentá-la. Teve uma grande experiência acompanhando as primeiras iniciativas de implementação de programas de transferência de renda, ainda nos anos 90. A partir de 2001, na Prefeitura de São Paulo, foi um das principais responsáveis pela implementação de um grande programa à época chamado Renda Mínima. Um programa que inovou, não apenas do ponto de vista metodológico, mas, de fato, pelos resultados positivos que trouxe na cidade de São Paulo. E, na sequência, foi um das principais responsáveis pela implementação do Bolsa Família, isso ainda lá no início da década passada, 2003, 2004. E, posteriormente, já no governo da presidenta Dilma, foi também um das principais responsáveis pelo aprofundamento do programa Bolsa Família, com a introdução do programa Brasil Sem Miséria. Essa pesquisadora e estudiosa nos acompanha nessa entrevista, tendo em vista que ela, junto com o professor Eduardo Maniani, foram responsáveis, coordenadores, por essa publicação. São dois livros que nós estamos apresentando ao público brasileiro a respeito da questão social no Brasil e as políticas públicas fundamentais para serem implementadas. Se você tem interesse em acompanhar essa publicação, você pode diretamente entrar no nosso sítio, www.fpabramo.org.br, e lá você pode baixar essas duas publicações, ademais de outras que a própria Fundação vem produzindo. O nosso programa inicia-se agora, ele tem quatro blocos, o primeiro bloco, o segundo e o terceiro são blocos de questões aqui diretamente dirigidas, é um diálogo, vamos trabalhar aqui com a Ana Fonseca, e no quarto bloco, é a partir das questões, das considerações que você pode fazer nos direcionando diretamente para o seguinte interesse, tvteve.org.br Não deixe de dar a sua colaboração, enriquecendo ainda mais essa atividade que nós estamos fazendo aqui com a tua participação. Muito bem, Ana. Nosso prazer é estar aqui conosco. Bom dia, presidente. Muito bem. Muito joia. Bem, a partir desse estudo que você conduziu junto com o professor Eduardo Fagnani, quais seriam os principais aspectos que você nos resumiria desse conjunto de trabalhos que foram realizados ao longo, desde o ano passado e que, neste ano, nós estamos tendo a oportunidade de fundi-lo para todo o Brasil? Bom dia ao presidente da Fundação Percel Abramo, Márcio Postman, quem tive o prazer de trabalhar quando ele foi secretário da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Solidariedade da Prefeitura de Campinas, na gestão da prefeita Marta Suplicy, quando implantamos o programa de renda mínima no município e demos os primeiros passos na intenção de fazer uma unificação dos programas existentes na cidade de São Paulo. Tínhamos um programa estadual, um programa federal e mais um programa municipal. E acho que isso em São Paulo está as origens do programa Bolsa Família. Então, Márcio, é um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer também atender a convocação da Fundação para, junto com o professor Eduardo Faiani, professor do Estúdio de Economia da Unicampo, um grande parceiro, participar da organização desses dois livros. Esses livros, o que tem de muito interessante, foi muito enriquecedor para todos nós. Temos aí 25 artigos e mais de 46 autores e autoras, não só das universidades, dos centros de pesquisas, mas também de organizações não governamentais, como o ActionAid, como o Conceia, que participaram da organização desse livro. Ouvindo muitas visões, muitos olhares sobre o Brasil, desde um ponto de vista do que avançamos ao longo da década e do que temos de desafios pela frente. Acho que alguns aspectos chamam muita atenção nesse livro, em termos do balanço, antes de chegar naqueles que são desafios a serem enfrentados. Acho que chama atenção a criação de 20 milhões de empregos formais entre 2003 e 2012, uma queda extraordinária da taxa de desemprego nesse mesmo período, de 12,3% para 5,5%, a elevação do salário mínimo por cima da inflação, a ampliação dos programas de transferência de renda, o crédito para o Pronaf, para a agricultura familiar. Acho que esses são pontos importantes do que revela esse livro, sobre diferentes políticas públicas de habitação, de saúde, de saneamento, da previdência social, da assistência social, do mercado de trabalho. Então, um panorama extraordinário, detalhado, como uma espécie de relatório sobre a situação social do país. Acho que isso foi o mais enriquecedor para todos nós que participamos. e os desafios que cada um pensa e relata que estão postos à sociedade brasileira para continuar avançando em relação aos progressos já obtidos. Duas questões que surgem a partir dessa breve síntese que você nos brindou. Em primeiro lugar, a intenção da publicação de oferecer uma visão holística, vamos dizer assim, da questão social, fugindo da tradição recente de um olhar muito especializado, que, de certa maneira, impede o próprio leitor ter uma preocupação mais abrangente. E, nesse sentido, há uma preocupação grande da integração, na medida em que a educação, de alguma forma, está vinculada à questão da saúde, à questão da integração social, coesão social. Isso seria, na verdade, um método diferente da perspectiva de olhar a questão social, não nas suas partes, mas na sua totalidade? Com certeza. E o que é interessante, não só no método, mas como temos conseguido conjugar o desenvolvimento econômico com as políticas sociais. Essa conjugação que é fundamental à sociedade brasileira, porque, vejam, quando se recupera a recuperação do emprego e do trabalho, deu muito vigor ao mercado interno e criou uma espécie de um ciclo vistuoso entre a produção, o consumo e o investimento. Quando examinamos o crescimento do salário mínimo e olhando aos beneficiários da previdência social, observamos uma situação similar de vigor ao mercado interno. Quando olhamos o benefício de prestação continuada da lei orgânica da assistência social, também vinculada ao salário mínimo, também observamos seus efeitos, não só na melhoria das condições de vida da população, como o impacto importante no mercado interno. conjugar essas duas coisas. O que tem de particular, e eu acho que é interessante no livro, nos livros, é que não tem aqui os indicadores econômicos, os indicadores sociais, mas trata, como você bem disse, de uma visão holística, como essas políticas econômicas e sociais estão imbricadas e devem estar imbricadas. Eu acho que é uma contribuição metodológica excelente do livro. Devemos muito, todos que estão nesses dois volumes, ao professor Eduardo Faiane, que foi entrevistado aqui, que tem uma visão importante disso, e que foi uma contribuição muito especial que ele trouxe para toda a equipe. E foi uma experiência muito rica também, porque tivemos aqui pessoas da área da saúde, pessoas da área da previdência, do mercado de trabalho, da assistência social, e esses diversos olhares, em vez de serem vozes dissonantes, são vozes convergentes, como convergiam essas vozes em relação aos objetivos. Isso foi uma experiência impagável, foi extraordinário. Você, além dessa experiência de ter sido uma das estudiosas, pesquisadoras, mas também ter contribuído na implementação de programas sociais dessa natureza, de grande envergadura, como foi o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, esses programas, na verdade, se tornaram uma referência internacional. Você mesmo tem dado contribuições importantes, levando a diferença brasileira para diferentes países. Mas tenho visto, muitas vezes, leituras que chamam a atenção para o êxito brasileiro, apenas estão somente por um programa, o Bolsa Família, que, inegavelmente, tem uma importância fundamental. Mas ele sozinho, como mandorinha sozinha, não faz verão. Ele contou com o apoio de um conjunto grande de políticas que foram sendo implementadas, especialmente a partir da Constituição Federal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. O programa Bolsa Família, sem dúvida, é um grande êxito e uma referência internacional. Para que os telespectadores tenham ideia, e porque tem sempre uma discussão sobre a paternidade do Bolsa Família, como vocês sabem, o sucesso tem muitos pais, o fracasso costuma ser órfão. O programa Bolsa Família, ele resulta da unificação de diversos programas federais. Do Bolsa Escola, que estava no EC, do Bolsa Alimentação, que estava no Ministério da Saúde, do Auxílio Gás, no Ministério de Minas e Energia. E os pobres eram sempre os mesmos. E muitas vezes eram vizinhos uns aos outros, e uns recebiam benefício, outros recebiam outro. No governo do presidente Lula, nunca houve a intenção de se apropriar desses problemas, mas dizer que inventamos a roda. Se olharmos qual foi o slogan do lançamento do Bolsa Família, dizia uma evolução dos programas de transferência de renda no Brasil. E foi uma evolução realmente extraordinária. Unificamos todos os programas, saímos de R$ 23,00 e R$ 22,00 no Bolsa Escola, R$ 23,00 e R$ 21,00 no Bolsa Alimentação, por um valor médio do benefício muito elevado, por unificação. Poupamos muitos recursos públicos, porque eram diversos programas, diversos cartões para as pessoas. no primeiro ano, poupamos cerca de R$ 90 milhões só com a unificação. Muito bem, exitoso é o programa, todos reconhecemos isso. Agora, ele não é a política social no Brasil. É isso que os defensores do Estado mínimo acham que fazendo uma pequena transferência de renda, está resolvido todos os problemas sociais. E não é a transferência de renda e as pessoas irem ao mercado comprar serviços de saúde, de educação, fazer previdência, não é isso que nós queremos no Brasil. Não é o Estado mínimo. Sem dúvida, o Bolsa Família é um programa da maior relevância, mas não é a corporificação da política social no Brasil. Nós, muitas vezes, somos apresentados para fora do Brasil como se o Bolsa Família fosse a corporificação da política social. E quando eu digo que a nossa Constituição estabeleceu um sistema único de saúde, o SUS é público, universal e gratuito e causa um enorme espanto, sobretudo nos países que fizeram as chamadas reformas estruturais dos anos 80 e 90, em que o Chile foi o melhor laboratório, o mais visível laboratório disso. Então, uma política social com três pilares, no pilar inferior às transferências de renda, por mais pobre, no pilar intermediário, uma saúde, uma educação subsidiada, com recursos transferidos para as pessoas irem ao mercado comprar, e nos mais abastados e diretamente comprar o mercado. Esse é um modelo que graçou pela América Latina, pelo Caribe, e nós, no Brasil, naqueles anos das reformas essas, nós estávamos vivendo um processo de redemocratização do país, nós estávamos vivendo a Constituição Brasileira, e estamos, assim, no contrafuxo daquelas que eram as iniciativas e custos na região. Então, de maneira nenhuma, embora eu sinta muito orgulho, quando estou fora do Brasil, e sinto muito orgulho, quando estou no Brasil, de falar do Bolsa Família, mas ele não resume a política social no Brasil. Ele não é o exemplo da A política social com A maiúsculo, muitas outras coisas tem junto ao Bolsa Família, e não é à toa que o Bolsa Família se articula com duas outras políticas originalmente, com saúde e com educação, pública e gratuita, ambas. É excepcional registrar isso. Lembro-me de debates, discussões, inclusive uma experiência na África, que partia-se do pressuposto, por exemplo, brasileiro, que o programa de transferência de renda em um país, sobretudo africano, que não tem uma estrutura de políticas sociais, seria apenas, então, somente a transferência suficiente, ainda que seja necessário. Lembro-me de uma situação de um determinado país na África, que tinha um programa de transferência de renda, mas o custo para fazer chegar, o recurso, era maior do que o benefício final transferido. Então, esses são aspectos bastante importantes. Agora, trazendo esse tema da referência internacional, certamente, desde o governo do presidente Dula, há uma inversão de prioridades em relação a entender que a política social não é algo residual, mas ela é um componente fundamental da própria macroeconomia do país. Essa inversão ideário de reconhecer que, para poder crescer, é necessário redistribuir, é uma mudança profunda na visão de grande parte dos economistas que acreditam que é necessário crescer para depois distribuir. É um ponto de debate que estamos tendo hoje. É uma crítica que parte do pressuposto que é necessário estimular o desemprego, reduzir os salários para que o Brasil volte a crescer de forma mais forte, enquanto que o sucesso brasileiro está justamente em entender que, para poder crescer de forma sustentada, é fundamental continuar distribuindo renda. Esse exemplo brasileiro, de certa maneira, vem sendo desconstituído pela experiência dos países ricos, que estão buscando crescer, mas convivendo com um grau de desigualdade de renda e de pobreza somente comparáveis ao início do século XX, como é o caso recente de pesquisas feitas nos Estados Unidos e mesmo na Europa. Como é que você avalia esse embate que o Brasil faz, de certa maneira, de ser uma vitrine de sucesso, mas, ao mesmo tempo, não protagonizado pela experiência dos países ricos, sobretudo na crise de 2008 para cá? Apresento sinais. Para nós, no Brasil, os Estados Unidos e a Europa, em geral, eram as nossas referências, e hoje são referências negativas, vamos dizer assim. Olha só, olhando depois da crise de 2008, a crise internacional de 2008, a taxa de desemprego na Espanha e em Portugal, e em Portugal está em 21% a taxa de desemprego, a Espanha é 28%. 40% entre os jovens. Sim, e aí essa distribuição entre os jovens estão penalizados com o desemprego. E o que nos chama muito a atenção é que as experiências com os programas de transferência de renda em muitos países europeus fazem parte da proteção social. Basta recordar, renda mínima de inserção na França, na Bélgica, tem um programa na Alemanha, tem um programa em todos os países europeus. E aqui, para nós, era como se fosse uma política exclusivamente para os pobres e completamente a parte de uma noção de direito, né? Tem direito a uma renda. Por que nós não temos o maior protagonismo? Eu não sei te falar disso. Eu constato isso ao olhar a Europa, e a Europa é em crise, mas eu também fico muito alegre e esperançosa no Brasil, porque lembremos que em 2003, quando o presidente Lula assumiu, a inflação anualizada era 12,57%, o dólar estava passando a casa dos R$ 4,00, havia prognóstico que seria um desastre, o governo do PT chegar ao poder, mais grave que isso, muitos preconceitos, um operário na presidência da República e corintiano. Era como se tivesse tudo contra nós. Primeira entrevista do presidente Lula, se o telespectador pode lembrar disso, na televisão foi anunciar o Fome Zero. E o Fome Zero hoje é uma referência internacional. E olha para nós, saiu da geografia da fome do Josué de Castro para o Fome Zero. Está certo? É um salto extraordinário, né? Extraordinário. E hoje, na América Latina e em alguns países da África, nós temos programas do tipo Fome Zero. Na Bolívia, na Nicaragua, na República Dominicana, tem um programa graciosíssimo chamado Comer Primeiro, no Panamá. Toda a região tem esses programas para proteger aos seus, aos seus cidadãos da situação de fome e de miséria. Acho que o Brasil também é uma referência nesse campo da segurança alimentar e nutricional, da proteção social, nesse sentido tão amplo. Muito bem, Ana. Nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco. Esse bloco que tratou, de maneira geral, de apresentação dos dois livros publicados pela Fundação Percel Abramo, que fazem parte do eixo estratégico Projeto para o Brasil. Se você está interessado, pode nos acompanhar através do site da Fundação Percel Abramo, pode baixar o livro de forma gratuita e, ao mesmo tempo, ter acesso ao FPA Comunica, que é uma síntese dessas publicações. Bom, logo já iniciamos, então, o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, temos aqui a satisfação de entrevistar Ana Fonseca, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas. Ana, no primeiro bloco, nós conversamos um pouco a respeito da experiência dos programas de transferência de renda, do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, na inversão de prioridade como um componente importante na própria sustentação do crescimento econômico, com mais justiça social, com estabilidade monetária. Mas tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar em relação a algo que, inicialmente, não se imaginava contemplando o objetivo de um programa de transferência de renda, que é o impacto que passou a ter, no caso do Bolsa Família, em relação ao tema da desigualdade regional. Nós somos um país firmeado por desigualdades, especialmente no tema regional, um Brasil que tem diferenças muito grandes entre as regiões, a renda média das famílias no Sudeste é muito maior do que a renda média de famílias do Norte e Nordeste. E, a partir do conjunto das políticas sociais, principalmente com as instituições de renda, nós passamos a ter um aporte de recursos nas famílias mais pobres, nas regiões mais pobres do Brasil. O que se verifica, nesses últimos dez anos, foi um dinamismo econômico e social muito mais pronunciado nas chamadas regiões mais pobres, menos envolvidas. Isso passa até, em função dessa dinâmica diferenciada, a entender que o Brasil está vivendo até um novo federalismo. Queria que você destacasse como você vê esse tema regional e as políticas de transferência de renda. Quando olhamos ao Bolsa Família, pela sua distribuição regional, ele está concentrado na região Nordeste e é muito bom que assim seja, porque a região Nordeste tem 59% das pessoas extremamente pobres no Brasil. Segundo censo está aí. O que significa que o programa está indo para o destino certo. Quando olhamos também o benefício da assistência social, o benefício de prestação continuada, que é vinculado ao salário mínimo, e são hoje 3.977.000 beneficiários, ele também tem uma forte presença nas regiões mais pobres do Brasil. E quando olhamos outras políticas, observamos também, por olharmos, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o PAA dos agricultores familiares, o tema da água no semiárido nordestino, do Água para Todos, para universalizar, o conjunto de políticas públicas para além do programa Bolsa Família, está indo justamente para essas regiões e reduzindo esse ato. E eu acho que, em certo sentido, Márcio, fazendo com que compramos aquilo que estabelece a nossa Constituição Federal, no seu artigo 3º, que diz quais são os objetivos da política federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem discriminação de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e de outras formas de discriminação. Acho que a política social, caminhando nessa direção, de fato está realizando aqueles que são o objetivo da nossa República, sobretudo realizando aquilo que estabelece o artigo 3º da nossa Constituição. E é tão forte isso, porque ainda olhando para a Constituição, uma emenda constitucional de 2010, pela forte presença do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem o nacional, tem os conselhos estaduais, os conselhos municipais, colocou no artigo 6º dos direitos sociais o direito à alimentação. Isso é um ganho extraordinário. Então, as desigualdades regionais foram reduzidas, amenizadas, digamos assim, o que olhamos, o destino dos programas de transferência de renda e de outros programas, e sua concentração em algumas regiões, só está nos dizendo que estamos indo para aqueles que mais necessitam. necessitam isso, o que significa estabelecer um princípio de equidade também no plano do território nacional. Interessante também aqui agora destacar, nós já estamos com quase 500 internautas que nos acompanham. Muito obrigado pela sua participação, você enriquece, nos dá mais credibilidade. Além disso, você pode fazer a sua própria pergunta, temos aqui já uma pergunta da Renata Almeida, de Santo André, estão chegando outras, fique à vontade de fazer a sua questão, a sua consideração, enviando diretamente para tv, t-e-v-e, arroba, fpabrão.org.br. Manda a sua contribuição. Posso fazer uma pequena propaganda? Claro. Eu queria dizer a todos os 500 que estão nos vendo, nos ouvindo, e aos seus amigos, que prestem muita atenção a esse livro aqui, que se chama Olares sobre o Povo Brasileiro, Os Filhos deste Solo. Por que que quero, que gostaria que chamassem, chamar atenção para esse livro? Porque esse livro é um livro da celebração dos 10 anos do Programa Bolsa Família, da editora Libretos, e é um livro muito bonito, não só porque é muito variado, Os Olares sobre o Povo Brasileiro, tem um artigo de um grande escritor amazonense, Milton Ratu, tem um artigo do Limeira, tem um artigo do Emicida, tem um artigo do Lula, tem um artigo do Jorge Maltner, cantor, compositor, filósofo, tem um artigo de uma cineasta, Tata Amaral, é tão lindo esse livro, e tem as ilustrações de J. Borges, que são espetaculares. Então, olhar essa visão assim, tão diferenciada do Brasil, e os olhares na celebração desses 10 anos do Bolsa Família, tem um texto ótimo, e umas imagens ótimas do filho do Portimari, que deu de presente ao Brasil sem miséria, vale a pena ver esse aqui também. Esse aqui, excelente. E esse aqui é só para agregar, porque também vale a pena, porque é muito bonito. Obrigada. Imagina, fez o comentário, quisemos tratar dele em algum momento, mas já antecipou, e realmente é um trabalho de destaque, nós estamos dentro desse contexto de 10 anos do programa Bolsa Família, e falávamos a respeito do impacto dos planos sociais no desenvolvimento regional, na redução das desigualdades que vieram por conta das políticas sociais, em especial os próprios programas de transferência de renda, como o caso do Bolsa Família. E nesse sentido, o que eu gostaria de ouvi-lo, na medida em que a política social e o próprio Bolsa Família romperam com uma certa contaminação que havia no passado, especialmente pela ótica do assistencialismo, à política eleitoral, ao velho coronelismo, na época, ainda que nós tínhamos aquela circunstância em que o eleitor ganhava um pé de um par de bota antes da eleição e outro pé depois das eleições, porque, na verdade, tocar-se no tema de políticas sociais na velha assistência era, de certa maneira, contaminar a política, as eleições. Estamos, inclusive, vivendo um ano eleitoral e praticamente não há uma crítica, uma contestação a esse programa que foi implementado, um programa transparente, um programa que tem uma participação não apenas no âmbito do governo federal, é uma construção que conta com o apoio dos governos estaduais, dos governos municipais que são realmente ali a presença mais direta de um programa como essa, que é a partir da sua construção, da seleção dos beneficiários, ou seja, um país tão complexo como o nosso, continental, com uma enorme população, inclusive beneficiada, alguma coisa, em torno de 50 milhões de pessoas beneficiadas do programa de transparência e renda, e não há crítica, um exemplo de uso eleitoral. Esse aspecto é um salvo do ponto de vista da República Brasileira? Sem dúvida, né? O fato de terem arrefecido todas aquelas críticas sobre o Bolsa de Galha, porque tinha muita crítica, o pagão era uma Bolsa de Galha, os pobres iam enganar, e ninguém se preocupa em dizer que tem muitos jovens, justamente com excelente razão, estudando nas escolas públicas, na USP, na UNESP, na UNICAMP, nas federais, nos institutos técnicos, tudo pago pelo dinheiro do contribuinte e, na maioria das vezes, dos mais pobres. Agora, transferir uma modesta quantia aos mais pobres sempre era um motivo de de estresse, digamos assim. Eu vou te interromper, o que você está querendo dizer é importante ressaltar, nós temos Bolsa de Estudos para o Ensino Médio, para o Ensino Superior já de muito tempo, e sempre foi visto como um investimento à formação, à educação. Programas como Bolsa Família não deixam de ser um investimento também na educação, na medida que são articulados à educação. Somente os pobres não tinham esse tipo de Bolsa que era garantido por um segmento relativamente privilegiado. Era disso mesmo que eu queria falar, porque desde que um jovem entra na universidade, ele pode ter uma Bolsa de Iniciação Científica, não tem problema, ele tem uma Bolsa de Mestrado, ele tem uma Bolsa de Doutorado, de Pó-Doutorado, ele estuda nas melhores universidades, as USP, Unicamp e outras do Brasil, tantas melhores do ranking internacional, e não tem nenhum problema com isso. Transferir recursos para os pobres sempre era um problema, porque parecia ser que a pobreza fosse um fenômeno assim, que os pobres carecessem de um sentido ético. E você bem se lembra, Márcio, na Prefeitura de São Paulo, como as pessoas, quando não precisavam mais do programa de renda mínimo do benefício, traziam o cartão como se fosse a coisa mais asquerosa do mundo e disse assim, eu não preciso mais, porque também nós nunca tivemos uma proteção social desvinculada da ideia da contribuição. A nossa cidadania era de base contributiva, digamos assim. As primeiras experiências não contributivas eram a aposentadoria rural, o ProRural, o Fundo Rural, que era 50% do salário mínimo em 1974, a renda mensal vitalícia na Previdência Social. Fora isso, não tinha nada. É com a Constituição de 88 que mudamos de patamar, digamos assim, com o princípio da Seguridade Social. Então, nós não temos essas denúncias de alguém se apropriar ou querer trocar um cartão por um voto. Isso não existe na experiência nacional e seria impossível. Os municípios transfazem os cadastros, transferem ao governo federal para a base de dados que, em base a critérios, gira aquela base de dados, aplica os critérios e seleciona e a pessoa recebe o seu cartão que é intransferível para retirar o benefício. Então, nós não temos esse tipo de uso eleitoreiro e também se diz muita besteira por aí, ninguém está livre de besteira. Por exemplo, que se ganha as eleições com o Bolsa Família. Não se ganha eleição com um programa, está certo? É preciso muito mais do que um programa. E a experiência concreta nossa no Brasil mostra isso. O então governador do Distrito Federal Cristóvão Buarque fez um programa chamado Bolsa Escola, foi um programa premiadíssimo e ele perdeu as eleições. O prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, conhecido como Grana, fez um ótimo programa, também perdeu as eleições. Alídeci da Mata foi prefeita em Salvador, igualmente perdeu as eleições. A Mata sobre si também perdeu as eleições. Então, dizer que um programa ganha as eleições não ganha as eleições, eu acho que nesse sentido é preciso mostrar o conjunto da obra. E isso o que o presidente da fundação falou, o Márcio Póstomo, sobre a educação, as bolsas, todas, e é muito impressionante, nos dez anos do Bolsa Família, tive a oportunidade de ouvir a ministra Tereza Campello e ela falando do desempenho dos jovens, das crianças, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família na educação. No ensino fundamental, a taxa de abandono dos estudantes que são beneficiários do Bolsa Família é de 2,8%, e para os demais da rede pública é 3,2%. No ensino médio, essa taxa de abandono é de 7,4% para os beneficiários do Bolsa Família e de 11,2% para os demais estudantes da rede pública. O que significa, claro que é ruim que seja assim para os alunos da rede pública, não é bom para ninguém, mas quero te dizer como incentiva a permanência na escola e a aprovação da escola. e esses impactos também se fazem presentes na área da saúde. Tem uma pesquisa grande, um estudo realizado em 2.800 e tantos municípios, cobrindo o período de 2004 e 2008, que mostra que a diminuição da mortalidade infantil pelo diarreia da ordem de 46% e da mortalidade por desnutrição da ordem de 58% e mais que isso. No período 2008 e 2013, houve uma queda da prevalência da baixa estatura das crianças de até 5 anos de idade. Elas são acompanhadas pela rede de saúde sobre o seu crescimento e seu desenvolvimento e o estudo revela isso. Então, tem impactos muito positivos nesse nosso investimento do governo brasileiro no programa Bolsa Família e nas crianças e adolescentes das famílias mais pobres. Os resultados estão aí para mostrar. Então, eu acho que uma política bem sucedida também é um excelente argumento para que ela tenha recursos, não é, Márcia? Porque os seus resultados são muito bons. Perfeitamente. Com essa fala, nós estamos, então, encerrando o nosso segundo bloco e já convidando você a seguir nos acompanhando nesse terceiro bloco da série Entrevistas do Brasil, uma série que tem por propósito discutir o Brasil a partir dos seus diferentes enfoques, tendo em vista uma contribuição que a Fundação B.S. Abramo obteve a partir da convergência de vários estudiosos, pesquisadores, gestores, que passaram desde 2013 se debruçando sobre os temas candentes do nosso país. E essa contribuição vem sendo agora, então, sistematizada na série de entrevistas. Obrigado por você nos acompanhar. Ana, já temos aqui quase 700 amigos e amigas que nos acompanham. Muito obrigado. Você pode fazer a sua questão, a sua contribuição diretamente enviando para o seguinte endereço tvteve arroba fpabramo .org.br Nós temos, olhando a partir da sua própria interpretação, uma evolução ao longo do tempo desses programas voltados para o enfrentamento da pobreza e da desigualdade, como é o caso do programa Bolsa Família. Digamos, pré-governo do presidente Lula, nós tínhamos uma diversidade de programas no âmbito municipal e no âmbito estadual, também no próprio âmbito do governo federal, uma diversidade, até uma certa competição entre programas. e o programa Bolsa Família, como você muito bem aqui apresentou, ele representou uma unificação desses vários programas existentes no âmbito municipal e estadual federal. Eu diria que, não sei se você concorda, o programa Bolsa Família implantado no governo da presidenta Dilma, ele avançou ainda mais na medida em que ele fez uma convergência, não apenas do programa de transferência de renda, mas o programa voltado para a educação, para esse público específico do Bolsa Família, hoje o próprio Plano Atec, que é uma ênfase importante na qualificação, na tentativa de estimular as pessoas a terem um emprego melhor, as iniciativas no âmbito da política habitacional, que abram espaço para esse público específico do Bolsa Família, ou seja, essa integração, essa articulação que segue do ponto de vista de um programa de transferência de renda articulado a outras iniciativas do governo federal. Olhando, já que estamos em 2014, um ano que deverá ser repleto de discussões, debates sobre alternativas e outras iniciativas, você imaginaria que teríamos a possibilidade de avançar ainda mais para além do programa Brasil Sem Miséria? Há algo que precisaria ser contemplado? Como você aborda esse tema de perspectiva para os próximos anos em relação a essa iniciativa brasileira? Sim, acho que podemos e que devemos avançar. Mas, antes de falar disso, eu queria falar com essas 700 pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo sobre o Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria, ele é... ele é como um herdeiro do legado do presidente Lula com essa força do programa Bolsa Família, o Plano Brasil Sem Miséria está organizado em três grandes eixos. Um eixo que é a transferência de renda. Aí dentro nós temos o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, que é um direito da lei orgânica da assistência social. Nós temos um eixo da inclusão produtiva rural, o que é... a inclusão produtiva rural se realiza desde o acesso ao que se chama a primeira água, que é a água para beber. a água para produzir, a energia elétrica, a assistência técnica rural, até se for que o governo faz em parceria com o MDA, o MDA, o Ministério fortemente responsável por ir por esse programa, assim como o MDS, nós temos uma política de crédito, temos as compras da agricultura familiar no mercado institucional e no mercado privado via as associações e as redes de supermercado. Nós temos um outro oixo da inclusão produtiva, a inclusão produtiva urbana, onde o forte que temos aí é o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. que é uma parceria do MEC com o Ministério do Trabalho e que reservou um milhão de vagas aos beneficiários do programa do Programa Bolsa Família e das pessoas que estão inscritas no Cadastro Único. Hoje, e é ofertado por meio do Sistema S, o Senai, o Senac, o Senai, os Institutos Técnicos, os Institutos de Educação Federal, as Escolas Técnicas Estaduais e Municipais, é uma rede impressionante de estrutura, tudo com recurso do governo federal, é quem paga o curso, e essas pessoas estão tendo uma oportunidade. E, finalmente, o acesso a serviços públicos, porque isso tem que vir de uma forma combinada. Muitas vezes, você faz a transferência de renda, você faz a capacitação, a pessoa tem uma entrevista a ser marcada e vai para a entrevista e tem problema com os dentes, está certo? Então, tem que ser no foco, porque não vai aprovar na entrevista por causa da aparência e tal. Nesse aspecto, tem um programa que se chama Brasil Sorridente, que tem um impacto extraordinário no efeito sobre os beneficiários dos programas muito grande. Em 2012, o Brasil Sorridente atendeu 70,6 milhões de brasileiros com 22 mil equipes de saúde bucal presente em quase 4.900 municípios brasileiros. Essa combinação é que dá essa sinergia é que dá essas possibilidades todas ao Plano Brasil Sem Miséria. E outra iniciativa muito importante no Plano Brasil Sem Miséria é o que o MDS chama de busca de busca ativa. Nós descobrimos que tínhamos mais de um milhão de famílias que estavam completamente a descoberto da proteção social. E essa busca ativa se faz pela via dos agentes comunitários de saúde, pelo pessoal da ICMBio, pela rede pública de saúde. Há muitos agentes e atores envolvidos para incorporarem essas pessoas. Já foram localizadas e incluídas um milhão de famílias. Então, esse conjunto é que faz a diferença. Eu acho que saímos do Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso tem três grandes componentes. Um componente que é dizer que todas aquelas famílias com crianças de 0 a 6 anos que, mesmo com a transferência, não atingiram pelo menos R$ 70,00 por pessoa da família, o governo federal tem pago essa diferença. Outro aspecto do Brasil Carinhoso é a transferência de recursos do MDS para o MEC que é responsável pelas creches para a ampliação de vagas nas creches sobretudo para as crianças do programa Bolsa Família. Tem com a saúde todo o programa das vitaminas, sulfato ferroso no aqui tem farmácia popular. Então, junta o MEC o MDS e o Ministério da Saúde nessa ação Brasil Carinhoso. Acho que é difícil fazer isso, a grande engenharia de fazer com que confluam essas ações combinar políticas universais com políticas focalizadas, elas não são excludentes, não é uma opção de uma ou de outra, mas fazer convergir isso e fazer esse diálogo entre os ministérios. É por isso que o Brasil Sem Miséria tem um conselho gestor nacional dirigido pela própria presidenta Dilma Rousseff da qual tem assento o MDS, que é o coordenador do programa, a Casa Civil da Presidência, o Planejamento e a Fazenda. E tem outros níveis e aqui mais embaixo tem a Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza que acompanha as metas que foram acordadas entre os ministros e os seus secretários executivos para ver o cumprimento, como está indo o cumprimento dessas metas. É uma engenharia que não é nada fácil e, além disso, tem os diálogos com a sociedade. Desde que o programa foi lançado, em junho de 2011, já tivemos sete rodadas de diálogos com diferentes organizações da sociedade e é preciso convocar todos para esse esforço de inclusão e de cidadania. Sobre o impacto, então, acho que é importante ter um avançado de um programa de transferência de renda com condicionalidades vinculadas à saúde e à educação para algo amplo como um plano de superação da pobreza extrema. Se fosse para a gente falar de pobreza extrema exclusivamente por renda, não havia nenhum problema no esforço fiscal adicional e teríamos resolvido o problema da pobreza por renda e da extrema pobreza por renda. A pobreza é, sobretudo, a escassez de bem-estar. Então, quando nós olhamos o mapa do Brasil, não é uma pobreza monetária, a pobreza é uma pobreza por escassez de bem-estar. Se tem energia elétrica, se a rede do saneamento chegou, se tem água, se tem luz, qual é a idade, a pobreza tem nome, tem endereço, tem sexo, tem idade e tem localização no território. Por exemplo, na região norte do Brasil, as famílias têm mais crianças, tem acima de quatro crianças na região norte do Brasil. Isso é distinto no nordeste e é distinto no centro-oeste. Como fazer, então, com essas diferenças para que as situações das famílias possam ser equivalentes? o Ministério de Desenvolvimento Social tirou a trava de três crianças por família, ampliando até cinco e a grande maioria desse recurso foi para a região norte do Brasil. Isso significa também equidade, as necessidades são diferentes. Eu acho que evoluímos e na nossa região, a Colômbia está discutindo isso agora, aquilo que começamos a fazer em 2011, a Colômbia criou uma agência chamada ANSP, Agência Nacional para a Superação da Pobreza Extrema, está começando a andar por esse caminho aí. Na região, eu vi, estive, tem notícia dessa iniciativa na Colômbia. Agora, falando de nós para nós, tem muita coisa que ainda precisa acontecer. Por exemplo, tem que ter critérios mais explícitos de uma linha de pobreza, tem que ter regras sobre o reajuste do valor dos benefícios, essas são coisas que, nas quais é preciso avançar. Acho que, em termos gerais, olhando as publicações, eu acho que o primeiro desafio nosso é reconhecer que as desigualdades de renda, de riqueza, tributária, do mercado de trabalho, elas se combinam com outras desigualdades, que é no acesso a bens e serviços públicos, estou falando de saúde, estou falando de educação, reconhecer que as políticas universais têm lacunas, o que a saúde chama de vazio assistencial, se tem uma UBS que para a população ao redor daquele território, tem que reconhecer esses vazios e a escassez e a precária oferta de serviço público, acesso desigual para as diversas camadas da população e avançar no sentido de equalizar essas diferenças. Então, eu acho que para nós, digamos, e aí eu incluo um campo mais progressista nessa tarefa, é preservar e avançar e ampliar as conquistas recentes para que ancorada num projeto nacional que incorpore as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento. esse é o grande desafio que temos. Então, pela frente, acho que ainda temos uma longa estrada. É o caminho social que foi iniciado e segue até o momento. Estamos nesse aspecto aqui agora, então, concluindo o nosso terceiro bloco, bloco que vem tratando a respeito do tema da inclusão social, da inversão de prioridades que permitiu o Brasil se tornar uma referência internacional, um enfrentamento da pobreza, desigualdade, que são características que o Brasil traz consigo, uma herança secular e que agora apresenta resultados muito interessantes, diferentes, inclusive, de países desenvolvidos que convivem hoje com mais pobreza, mais desigualdade. Bom, vamos agora, então, para o nosso último bloco, quarto bloco, que tem a participação de você, que está participando diretamente, nos honra e dá credibilidade, próximo de mil pessoas, muito obrigado pela sua participação, inclusive, aqueles que são alunos da Fundação Pécio Abramo, os diferentes cursos que a Fundação vem executando, o curso de gestores em políticas públicas, os cursos relativos à difusão do conhecimento, os cursos voltados para os nossos gestores nas prefeituras municipais, muito obrigado por estarem conosco. Temos também aqui, já, o encarte FPA Comunica, que trata do projeto para o Brasil, e ele tem hoje o tema que você pode baixar diretamente no nosso site, www.fpabramo.org.br, esse é o caderno número 1, temos o FPA Comunica número 2, que trata sobre políticas sociais, economia do desenvolvimento, distribuição de renda e mercado de trabalho, temos o FPA número 3, que já está à sua disposição, políticas sociais, cidadania e desenvolvimento, educação, seguridade social, pobreza, política urbana e demografia. Vejo que a questão social é muito abrangente, muito complexa, e é um esforço dos seus autores, Eduardo Fagnani, e a participação de, são mais de 20 professores e pesquisadores, junto com o Ana Fonseca, que coordenaram essa grande produção sobre a questão social no Brasil. Quero já iniciar nesse nosso último bloco com as questões que nos chegaram aqui, são muitas, Ana, esse tema é um tema crucial, e inicio aqui com a pergunta de Marcos Paulo, de Cachoeiro, muito bem, o Nen, nosso Espírito Santo, que está nos acompanhando e faz uma pergunta a respeito do seguinte tema, a sociedade vem participando de conselhos nos programas sociais, como é essa experiência e qual a sua importância? Tu vai juntar, vai ser um a um? Vai um a um, porque já mais temos. A importância, Marcos, né? Marcos Paulo, como cantou, Marcos Paulo, de Cachoeiro, Itapeneria, é muito importante isso, a presença dos conselhos nas políticas públicas, veja você, que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, juntamente com os conselhos, com os conselhos estaduais e municipais, que conseguem colocar por meio de emenda constitucional e de 2010, entre os direitos sociais, o direito à alimentação. O direito à alimentação, hoje, está no capítulo dos direitos sociais da Constituição brasileira. Isso é tratar, te dar uma ideia da importância que tem os conselhos nas políticas públicas. Perfeito. A Cátia Abdala, de São Paulo, pergunta, qual a importância do papel da mulher nessa nova estruturação dos programas sociais? Carla, quando eu tenho uma grande discussão sobre o lugar da mulher nos programas, nos programas sociais, muitas vezes, esse lugar dela de ser titulado benefício não é derivado de algo que seja, assim, o empoderamento da mulher. muitas vezes é derivado de uma percepção de que nós, as mulheres, cuidamos bem das crianças, alimentamos bem, fazemos como se fosse algo naturalizado. Mas as mulheres têm tido uma importância muito grande, porque elas são mais de 90% das titulares dos benefícios. Por quê? No Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, 59% dos alunos, das alunas do programa são do sexo feminino. E são mulheres e são jovens e estão indo à luta e elas têm, assim, um desempenho extraordinário e uma garra muito grande. Então, eu as vejo com muito protagonismo, com o levando a vida e muitas vezes a família toda adiante. Ok. Temos a pergunta do Wilton Silva. O PIB do Nordeste tem crescido acima do resultado nacional, acima do PIB nacional. Qual o impacto dos problemas sociais nesse resultado? Nunca menti. Eu nunca menti. Você já mentiu isso? Não. Na verdade, o trabalho, inclusive, que foi objeto da produção da Fundação Perceba Branco e, em breve, vamos ter a oportunidade de discutir com um dos coordenadores que tratou do tema da regionalização e mostra justamente que o conjunto dos programas sociais transferidos para os estados e para as regiões terminou sendo muito maiores para os fundos funcionais e, como esses recursos foram maiores para as regiões mais empobrecidas, há uma hipótese evidente que, possivelmente, esses programas sociais, a ampliação da renda motivou maior consumo, maior produção a essas regiões. É possível. É possível. mas, Silvio, eu nunca medi isso, nunca estudei isso. No passado, o que eu fiz foi olhar o programa Bolsa Família e, vis-à-vis, o fundo de participação do município, quanto era a relação entre a Bolsa Família e o fundo de participação do Bolsa Família e as transferências obrigatórias. Mas, assim, eu não tenho dados objetivos e percentuais para te dizer, mas isso que o presidente da Fundação Márcio Póstima comenta aqui faz todo o sentido. Eu só te digo que eu não estudei isso. Ok. Aqui a Renata Almeida de Santo André pergunta, a política de valorização do salário mínimo é um exemplo de política social, dado que benefícios são indexados a ele? contudo, há aqueles que afirmam que o salário mínimo cresceu muito. Palavras de Armínio Fraga, cotado para a ministra Fazenda de um candidato a presidente. Essa política está esgotada? A política de elevação do salário mínimo? O salário mínimo cresceu muito, cresceu mais de 70% acima da inflação, ele teve um impacto muito positivo sobre a renda dos beneficiários da Seguridade Social, ele deu impulso ao mercado interno e junto a isso, se olharmos a elevação, o valor médio do benefício do programa Bolsa Família, que saímos de R$ 107 para R$ 213, média, e tudo isso é um impacto importante. Lembremos ainda que no passado o movimento sindical reivindicava um salário mínimo vinculado ao... R$ 100. R$ 100. hoje nós passamos disso e acho que é uma dívida que tem com os trabalhadores brasileiros recuperar o poder de compra do salário, é uma política social também, agora, quanto vai crescer e em que proporção vai crescer, isso quem pode te dizer é o governo. Não sei se você tem algo a... Nós temos a definição atual política de salário mínimo, que é... É um percentual do PIB, né? Exatamente, a incorporação a cada ano da inflação passada mais a variação do PIB de dois anos atrás, ela tem um período que se encerra neste ano, então, para o ano que vem, uma nova política ou a mesma política será mantida dependendo da mudança na atual legislação. Bem, nós temos aqui um conjunto grande de questões, vou lhe passar, porque infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas gostaria ainda de encerrar com a pergunta do Rio de Janeiro, do Jorge Silva, indaga Jorge Silva a respeito da seguinte perspectiva, se os programas sociais, especialmente o Bolsa Família, ele consegue quebrar o ciclo intergeracional da pobreza que faz com que muitas vezes o filho do pobre continue sendo pobre porque o pai era pobre. Olha esses resultados, Silvio, que eu te disse há pouco dos impactos do Bolsa Família na educação e na saúde, acho que sim, que quebra. E se ele, com a junção com essas duas políticas, mas no âmbito do plano Brasil sem miséria, nós juntamos muitas outras políticas e programas aí dentro. Então, desde o Brasil Sorridente, desde a escola em tempo integral, que nós tínhamos 1.400 escolas em 2008, hoje temos 48 mil escolas em tempo integral, ainda é pouco, mas isso, com certeza, para toda a diferença. Queria também dizer uma outra coisa, que a assistência social como política pública é algo muito recente, é algo que vem com a Constituição, mas o primeiro, a política nacional da assistência social é do ano 2004 e começa a ser implantada em 2005, hoje o Brasil tem 7.500 centros de referência da assistência social, mais de 2.000 centros especializados da assistência social, 1.200 equipes volantes da assistência social, tudo isso tem um impacto muito grande na vida do cidadão e isso sem contar a população chamada pop rua, que é as pessoas em situação de rua. a combinação dessas políticas todas, estou falando aí, do Brasil sorridente, da escola de tempo integral, da transferência de renda, da saúde na escola, mais, crédito, quantos empreendimentos, os microempreendedores individuais, a formalização desses trabalhos é muito elevada, nós tivemos 3,8 milhões de microempreendedores individuais e desse total 885 mil estavam inscritos no cadastro único, é uma coisa extraordinária, as pessoas estão tendo meios de levar a sua vida adiante, isso mesmo acontece com crescer, com microcrédito produtivo orientado, são muitas as operações, então, eu acho que só o Bolsa Família, não, Bolsa Família tem impacto na educação, tem impacto na saúde, mas o Bolsa Família, aliado às outras políticas públicas que transcendem ao programa Bolsa Família em termos de público também, se romperemos a transmissão intergeneracional da pobreza. Ana, conceito a pesquisadora do grupo de estudos de políticas públicas da Unicamp, que passou esse tempo aqui dialogando a respeito da questão social, das políticas de transferência de renda, tendo em vista o excelente trabalho que Ana coordenou junto com Eduardo Faniani, você pode ter acesso baixando diretamente do site da Fundação Bersel Abramo, www.fpabrao.org.br, quero agradecer muito a sua participação, o seu apoio, especialmente aos que nos inclusive direcionaram questões, não podemos todas aqui fazê-la, mas deixaremos com a Ana, que poderá então respondê-las na sequência. Fique conosco nesta série que trata de entrevistas para o Brasil. Muito obrigado, boa semana para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcio. Obrigada. 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 Obrigada.